E aí, Cristalzinha, tudo tomando banho de chuva? Adora, meu Deus do céu, a chuva! Né, Cris? Ô, chuva boa! Diga aí, filha, só essa chuva forte faz deixar o povo dentro de casa, porque, meu Deus, aqui onde eu moro, o povo ainda continua na rua conversando, jogando dominó, mototaxi pra cima e pra baixo, manda chuva pra manter esse povo em casa, papai do céu, manda chuva! Cristalzinha gosta, né, Cristal? Cristal é minha arara canidé, que eu tenho há cinco anos, vai fazer cinco anos, Cristal! Não, vai fazer seis, é, Cristal vai fazer seis anos agora, em junho, no meio de junho. Né, minha linda? Né, minha linda? Ó, que banho gostoso! Vai, meu Deus, vai, gosta de tomar banho! Né, pô? Tu tá tomando banho de chuva, é, tu gosta, é? Que gostoso, né, pai? Ela tava aqui, gente, eu resolvi fazer esse vídeo aqui de última hora, que eu tava ajeitando, botando comida pra algumas aves que eu tenho, e a Cristal tava com saudade de tomar banho de chuva, eu digo, vá, minha filha. Às vezes, ela fica solta aqui dentro de casa, né? Ela fica solta dentro de casa, com o motorzinho inteiro em casa, e ela me vê tomando banho, ela vai na porta do meu banheiro, fica falando, 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 até eu abrir, eu abro, ela entra no boxe e toma banho comigo. Adoro tomar um banho, é um grude do pai danado, é um grude com o pai dela. Meu Deus do céu, ó só. Eita, banho de chuva gostoso, né, Cris? Ó, ela tá indo, sabe pra onde, ela tá vindo pra essa parte aqui, ó. Ó, essa parte aqui, ó, ó, que tá caindo mais água. Vê como ela gosta. Ela tá vindo pra esse pedaço aqui, ó, que é da goteira daqui do telhado. Ô, meu Deus do céu. Que banho de chuva gostoso, que banho de chuva mais gostoso. Pra deixar esse povo em casa, esse povo teimoso, que não entende, que a gente fica mandando ficar em casa pra salvar a vida deles. Né, Cristal? Coisa boa, rapaz. Molhando as plantinhas da gente, né, Cristal? Pra achar o calor, que tá demais aqui, rapaz. Ó, que coisa boa. Né, Cristal? Ih, acho que a chuva tá acabando, Cristal. Acho que a chuva tá acabando. Ó, olha, vem a astúcia dela. O que é que tu quer, menino? O que é que tu quer, menina? Mas, rapaz... Tá bom, tá bom. É isso aí, gente. Quem gostou, se inscreve aí. Manda o like. Manda um comentário. Que, se pedir, eu vou fazer mais vídeo com a minha Arara Cristal. Beleza? É só pedir que a gente faz vídeo com ela, tá? Valeu! Tchau, tchau, tchau.